E já estamos de volta nesse momento maravilhoso da Laír, sempre Laír, dá uma olhadinha nesse recado. Oi gente, eu tô aqui e eu te convido a comemorar esses 82 anos da empresa Laír, Eira, afinal de contas, estamos todos aqui reunidos em prol dessa comemoração, né, Roberto Rabelo? Tati, show! Um show de comemoração, por sinal, né, Tati? São 82 anos, uma empresa brasileira e como nos orgulha, né, Tati, ver essa história acontecendo aí a todos os instantes e no momento que o país está passando, a gente tem que aplaudir mesmo, Laír. Aplausos a vocês e também agradecer a minha amiga Tati, que afinal de contas foi você que me inseriu nessa família, não foi? Falou tudo, somos todos uma família e é por isso que a gente divide para você que está do outro lado conhecer, porque família quer o quê? O melhor para o outro, não é isso? E por isso os produtos são sempre os melhores para você, gente. Afinal, tradição e qualidade? Desde 1941, você achou que ia me pegar, né? Não, faz toda a diferença. Total! Agora, Tati, a gente vê aqui toda essa equipe da Laír, né, os profissionais aqui trabalhando e como para nós, que somos apresentadores de TV, né, essa parceria com a Laír é importante, né? Então, hoje nós estamos aqui, Laír, simplesmente para agradecer todo o bem por acreditar nos nossos projetos, sem contar os projetos sociais, que a gente está sempre envolvendo a Laír e a Laír sempre falando sim. Sempre apostando, sempre apostando. Então, isso é incrível. Você no seu programa te convido, você participando lá com o Rony e Vão, tenho te acompanhado, sucesso para você, que bom que a gente pode levar uma marca, assim, idônea, brasileiríssima, como você bem falou, para todo o público, né? Porque é isso que a gente merece, contemplar o que é nosso e o que é de qualidade. Exatamente, Tati, a empresa faz aniversário e quem ganha o tempo todo somos nós, né? Que faz aquela receita deliciosa em casa, aos domingos a Laír é parceira constante, porque o meu assado todo domingo está lá pronto, não é? E você também, então é um prazer conhecer esta marca e saber que esta marca também faz toda a diferença nos nossos lares. Não tenha dúvida, arroba lairanderninefonesjreal.com.br. Bora comemorar? Bora comemorar que esse bolo está uma delícia, Tati. Estou salivando, hein? Responsável e pioneira pelo ramo de fabricação de fornos elétricos e fogões elétricos e a gás. Eu estou falando e vocês estão visualizando vários produtos aqui passando, né, gente? Porque é tudo isso mesmo. Só para vocês terem uma ideia, da linha de fornos elétricos, são mais de 20 modelos, desde os mais básicos aos mais luxuosos. Tem o branco, tem o inox, sempre com espaço maravilhoso, designs moderníssimos, né? O que é melhor, os alimentos, eles assam de fora para dentro, eles ficam mais sequinhos, muito mais rápidos, você ganha mais tempo para estar curtindo quem você ama, ou se curtindo, ou fazendo as suas atividades do dia a dia, né? Só para vocês, ó, fiquem ligadinhos, eles assam, adoram, gratinam, descongelam e com aquela qualidade que só a Lair tem, né? Quanto à linha de fogões, gente, são maravilhosos. Sem contar aquele com painel em bralha, até nisso a empresa pensou para você. É uma empresa com consciência no mercado, né, gente? Então, você pode estar entrando agora no site, que é o jreal, lembrando que é real com y, ponto com, ponto br. Você vai ver toda a gama de produtos que eles têm oferecer para vocês. E fazendo a compra de qualquer produto pelo site, você vai usar, aliás, você vai e deve usar o meu cupom de desconto, que a senha é Tati, Tati com dois T's, essa apresentadora que vos fala. Lembrando que são 16% de desconto. Olha que maravilha, gente. Além do preço, que é maravilhoso, mais 16% de desconto. Peste tempo, não? Ah, e você também pode seguir lá no Instagram, arroba lairandrlinefornos. Eles têm tantas receitas maravilhosas que eles colocam para vocês, que dá até água na boca, viu, gente? E sempre receitas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, viu? lairandrlinefornos, jreal.com.br. Porque, Lair, tradição e qualidade fazem toda a diferença. Ah, quero aproveitar e mandar também um grande beijos com barulhos para o Estevam Silva, lá da Bahia. Gente, olha que maravilha. Já falei para vocês, né, que minha mãe é baiana? Pois é, moro em Goiânia há muitos anos, mas eu tenho sangue baiano aqui. Então, fico muito feliz para essa audiência. Tenho parentes que moram aí. Então, ó, beijos com barulhos. Estevam Silva, você que aí da Bahia também, sempre participando das redes sociais e assistindo o Tati Show. Muito obrigada, com carinho.